E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Segunda-feira de muito sol, tempo bonito, mas umidade relativa do ar caindo, tempo mais seco em todo o estado de São Paulo. Tempo de sol, de temperaturas em elevação, 28 graus no litoral, 28 também na capital, interior já passa mais de 30. Haja saúde, muita variação, tempo úmido, depois tempo seco, isso vai continuar amanhã. Só que há uma nova frente fria, vai provocar até neve entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense e virão ventos fortes também novamente. Não dá para precisar a intensidade deles por enquanto, mas o fato é que a partir de amanhã à noite e quarta-feira, haverão ventos úmidos e frios acontecendo no sul do país, que vão interferir também em São Paulo, trazendo a possibilidade de chuva já para terça-feira à noite para o sul do estado e extremo sul do litoral. Tempo muda na quinta-feira e vem queda da temperatura de novo aí. Não vai ser tão forte quanto a última, mas o suficiente para os agasalhos novamente entrarem em ação. Aproveita hoje, tá só, bota tudo aí para beijar, porque vai ser necessário usar novamente depois da quarta-feira, quinta-feira principalmente. Grande abraço a todos! Comenta o tempo!